Oi cheirosos e cheirosos, vamos conhecer agora a símbolo de marina de bourbon. Gente, esta fragrância é para quem ama dulçores. Dulçores encorpados, densos e intensos. Como que é esta fragrância? Vou borrifar na minha fita, vou falar para vocês. Cada parte dessa doçura, gente que delícia. O símbolo sai frutado. Vamos ter a presença da frutalidade gorda, do pêssego suculento. Bem adocicado aqui. Misto com a fruta vermelha, a framboesa. Vamos ter uma framboesa aqui, amarga, bem ácida. A framboesa compõe muito bem acordes gourmand. Ela acentua bem este lado adocicado e gourmand das fragrâncias. E aqui ela está bem visível e gostosa. No corpo a gente vai ter a floralidade da flor de laranjeira. Aqui, gente, bem expansiva, tá? Vai estar bem adocicada, com facetas mais de mel, dando essa substância gostosa para o perfume. E vamos ter a peônia. A peônia aqui já é uma floralidade um pouquinho mais rosada. Não tão forte e extravagante. E na base... A base desse perfume, ela é bem protagonista, né? A gente vai ter o pralinê aqui, que traz essa parte mais densa do perfume, né? Então o corpo vai ficar bem amendoado, denso, saboroso. Vamos ter uma presença açucarada mesmo, dando essa sensação mais gourmand para o perfume. Vamos ter também o âmbar, que traz um calor único, misto com o pralinê. Então fica tudo muito denso, intenso, caloroso, saboroso. E um toque de patchouli. Patchouli aqui também é bem visível, tá? Vocês vão sentir aqui uma presença um tanto quanto canforada. Ele não está tão terroso, mas ele traz uma profundidade na base do perfume. Gente, é um perfumão. Perfume aí de durabilidade altíssima. Dura muito tempo na pele, projeta super. É uma fragrância bem... Que marca a presença, né? Bem chamativa. Ela é adocicada. Para quem curte dulçores, né? Dulçores bem visíveis e chamativos. Pode usar o símbolo, porque ele é assim. Perfume que marca a presença mesmo. Bem notável. Então indico para você que gosta de fragrâncias nesse estilo.